Dinado na guerra, estratégia, olho por olho Protejo o ouro Sei com quem eu corro Vai matar ou vai morrer Você nasceu para fazer, você nasceu para contar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E bem, uu, 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 uu Os nasceram pra fazer, outros nasceram pra contar Os nasceram pra dizer, outros nasceram só pra improvisar Mas eu entendi que isso era apenas um detalhe Não precisei de caneta, pois escrevi de freestyle Não sei se você pegou, não sei se você ramelou Não sei se fica a captação, você captou Eu sou um discípulo, faço por recapitulação Você é um capítulo ruim da minha ação Que eu tenho que cortar, eu quebrei as páginas Essa é uma fama, nem tom cabo com a sua sátima É capítulo ruim, só que é estreito Capítulo ruim, porque você não leu direito Só que parceiro, eu falo pra você Se você não me interpretou, não era pra você entender Que é que eu não me interpretou, não é pra você entender Fazer um versado, que você não é incentiva Você fala de captação, você não capta Por isso mesmo que a Maria te 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 capta Trava já é normal, e eu continuo Porque se eu versado isso aqui eu não recuo Captação, você fala na informação Eu capito a minha voz e não fecho com o capitão Caralho, barulho pra sua batalha, hein Caldeirão Não é possível, mano E nós tá aqui no final do ano, nós fez cultura o ano inteiro Nós tá embaixo da chuva e nós tá com essas caras, mano Já é pra mim, vocês ouviram as rimas e foram fodas, hein caralho Por ordem de rima Muito barulho, quem gostou das rimas do Dereck Discreentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Maria Marinho é sério E tudo que vai Regressa Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro outro Que esse bicho é de bandido Tá geral rendido Levanta a mão pro outro Que esse bicho é de bandido E eu nem tinha dormido, era sete da matira No meu caderno tinha escrito mais de uma setilinha Eu descobri que confiança não tem sete vidas Passo a mensagem pra cobrar de repassagem só de ida Por isso mesmo, faço de coração O verso é tão bom que até parece uma canção Eu era fã de Batman, mas isso já não vinga Porque depois que eu cresci eu entendi o que é coringa Por isso mesmo, que não vem aqui de risadinha Não adianta ganhar de flow e nem com dancinha Por isso mesmo, que eu faço o que é a sessão Porque flow não basta de nada se não tem informação Mas o Spike já mandou essa em outra batalha E é nessa daí que você só se avacalha E é por isso que eu trago minhas emoções O livro ruim é mero para várias interpretações E por isso mesmo, essa que é a parada O caminho é o sol, a ideia é direcionada Eu mando na cabeça dessa retajada Você grita muito, fala muito e não fala nada Isso que é foda, mas tudo bem essa parada Eu trago muita rima boa, improvisada Você disse que você é linha, trouxe 14 linha Mas tá ligado que você morre sozinha Porque eu trouxe a minha improvisada Você trouxe 14 linha, eu trouxe 16 barra E aí família, o bagulho foi só verso, tá ligado Pesado, por ordem de rima, certo? Com vontade, muito barulho Quem gostou das rimas da Maria Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos para quem gostou das rimas do Derrick Hay É isso Maria próxima